Música Dez virgens juntas esperavam O noivo aguardavam a sua chegada Com as lâmpadas acesas estavam Mas somente cinco azeite levavam Tardando o esposo e todas Aquelas dez virgens vieram a dormir De repente ouviu-se um clamor Dizendo desperto o noivo vem aí Prepara a igreja querida Jesus está vendo a noiva buscar O tempo do fim está próximo Está se cumprindo o que na Bíblia está No abrir e fechar de olhos O céu vai se abrir a trombeta tocar Então seremos arrebatados E juntos com Cristo iremos orar Não sejam como as virgens loucas Que não tinham reserva em suas vasilhas Desperto enquanto ainda é tempo A porta da graça aberta está Abra o seu coração E deixa o Espírito Santo operar Vigiando sempre em oração Será muito triste para quem fica Prepara a igreja querida Jesus está vendo a noiva buscar O tempo do fim está próximo E está se cumprindo o que na Bíblia está No abrir e fechar de olhos O céu vai se abrir a trombeta tocar Então seremos arrebatados E juntos com Cristo iremos morar Desperto enquanto ainda é tempo Desperto a igreja querida Jesus está vendo a noiva buscar O tempo do fim está próximo E está se cumprindo o que na Bíblia está No abrir e fechar de olhos O céu vai se abrir a trombeta tocar Então seremos arrebatados E juntos com Cristo iremos morar Então seremos arrebatados E juntos com Cristo iremos morar 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 E juntos com Cristo iremos morar